Música Estamos aqui hoje com o Fernando e com o Branca, que são as idealizadoras do Chitashiki. E eu gostaria de saber como que começou, quem bolou essa ideia do Chitashiki e como que vem acontecendo todos esses eventos durante esse tempo todo. Branca? É, conversando eu e a Fernanda, ela com os dons de habilidade na parte do artesanato, e eu, tipo assim, aglutinar as pessoas, nós falamos assim, vamos juntar o útil ao agradável, vamos pegar algumas pessoas que estariam no meio do artesanato, da semijóia, de outros seguimentos, vamos levar para a nossa casa e vamos fazer um bazarzinho. E foi assim que surgiu, esse bazarzinho virou hoje o que é o Chitashiki. Fernanda, quanto tempo já de Chitashiki? Ah, o Chitashiki já tem uns 6, 7 anos e a gente faz 7 por ano, né? E estamos crescendo cada vez mais. É, a gente vê que é um sucesso realmente, né? Quantos expositores, Branca? Aproximadamente em torno de 55 a 60 expositores, dependendo de cada feira. Porque nós fazemos dois gourmets, nesses gourmets nós temos um diferencial com mesas decoradas e voltada mais para a área gourmet e seus afins. E os outros são com todos os expositores, que são em torno de 60 expositores. Para dar visibilidade para o artesanato, para aquelas pessoas que realmente, às vezes não tem como expor os seus artesanatos, né? E aqui eles encontram essa facilidade, né? Então, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês, qual que é o próximo evento? Ó, o próximo evento nosso é dia 9 e 10 de maio, aqui no Centro Médico do Irajá, Rua Tomás Nogueira Gaia, 1275. E lembrando que todo o evento que nós fazemos, nós temos uma entidade que a gente beneficia. Nesse hoje é a Casa das Mangueiras e no próximo será a Devirp, da nossa querida mãe. Ok. Fernanda, algum telefone para contato? Temos nove, oito, um, meia, cinco, treze, meia, dois, e o da Branca? Nove, nove, sete, meia, um, nove, meia, dois, meia. Obrigado pela recepção. Programa Juvens Portela com você. Legenda Adriana Zanotto Tchau.